Tem 24, processo 48.500, 6.750, 2.010, 6.1. Recurso administrativo interposto pela Grantec e Técnica de Construção Limitada em face do despacho 659 de 2014, da antiga SGH, que não aprovou os estudos de inventário interelétrico do rio Corumbataí, localizado no estado do Paraná e de outras providências. Diretor relator, doutor André Pepitone. Por meio do despacho 856 de 2011, a Grantec obteve registro ativo para realizar o estudo de inventário do rio Corumbataí, localizado no estado do Paraná. E em 3 de março de 2011, a Grantec protocolou o estudo de inventário e obteve o aceite por meio do despacho 1481. Então o aceite foi dado em 6 de abril de 2011. Nós estamos aqui há 4 anos de quando foi dado o aceite discutindo aqui o caso. Mediante o ofício 440, de 18 de março de 2013, a SGH, instituindo o procedimento extraordinário, facultou a Grantec, assim como todas as empresas que estavam com o inventário aqui presentes, realizar eventuais ajustes nos estudos de inventário, no prazo improrrogável de até 1 ano, sem prejuízo ao aceite técnico concedido. Em 18 de abril, a Grantec se manifestou declinando dessa possibilidade sob o argumento que atendeu os requisitos técnicos atinentes a esse tipo de estudo. A SGH, então, publicou o despacho 1457, em 13 de maio, que revogou todos os atos regulatórios do inventário fundamental na nota técnica 549, que discordou da manutenção de eixos com ICB maior que o CUR. Em 22 de maio de 2013, a interessada, então, interpôs recurso administrativo contra esse despacho, que revogou seu aceite, apresentando longa exposição de motivos em defesa dos procedimentos abortados na seleção da melhor alternativa de passão de quedas do rio Corumbataí, no Paraná. E em 17 de junho de 2013, pelo despacho 1888, o diretor-geral Danel concedeu efeito suspensivo. Verifica-se dos autos que a SGH, mediante o ofício 2203, de 20 de setembro de 2013, novamente, então, propôs a recorrente a concessão de 180 dias com o consequente restabelecimento da vigência dos despachos de registro e aceite, para que sejam feitos os ajustes nos estudos. Então, pela segunda vez, por meio da carta número 5, de 7 de outubro, a recorrente informou que, apesar do conteúdo do ofício 2203 de oportunizar a reativação do registro, mediante correção, não houve julgamento de mérito técnico do recurso que o impetrou, e, portanto, continua a entender que seu estudo encontra-se apto a ser aprovado. E, diante do vencimento do prazo para juízo de reconsideração, a Secretaria-Geral enviou para a SGH, em 8 de outubro, um memorando de número 53, solicitando a tramitação dos autos para a diretoria, e, mediante sorteio público, esses foram distribuídos a esta relatoria. Em 10 de dezembro de 2013, pelo despacho 4.180, a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, restabelecer os efeitos do registro e do aceite, e determinar a SGH que, em 90 dias, analisasse o estudo de inventário apresentado. A SGH, em 16 de março de 2014, afirmou que o estudo não continha elementos suficientes para aprovação, pararam a nota técnica 148, e facultou, de novo, a reapresentação do inventário revisado, com entrega para 16 de setembro de 2014. Esse despacho foi objeto de nova interposição de recursos, protocolado em 28 de março. A Secretaria-Geral, mediante o memorando 38, mais uma vez solicitou a tramitação do processo à diretoria, haja vista o vencimento do prazo para a manifestação do juízo de reconsideração. Isso ocasionou o novo sorteio de relatoria, e o processo foi então distribuído ao diretor Reive, que, pelo memorando 34, recomendou o cancelamento do sorteio pela ausência de manifestação da SGH, quanto ao despacho 4.180, e solicitou o retorno do processo ao diretor original, que submeteu o processo à SGH para cumprimento de decisão, ou seja, análise do inventário, aquela decisão de 90 dias. E, pelo memorando 568, 10 de outubro, a SGH remeteu o processo para o diretor relator, anexando a nota técnica 565, de mesma data, de 10 de outubro de 2014, pela qual reinterou que o recurso administrativo não permite a superação da totalidade de deficiências que impossibilitariam a aprovação do estudo de inventário em tela, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O recurso é tempestivo, seus relatores, e merece ser reconhecido. E, quanto ao mérito, a SGH identificou os principais aspectos que motivaram a reprovação ao inventário. O empreendedor manteve na participação de queda a eixos com ICB maior do que o CUR, e que os procedimentos para determinar as cotas ortopétricas foram considerados inadequados, que a seleção de alternativa deveria ser realizada pela ponderação de índices econômicos ICB e índices ambientais IA, e que o agente deveria observar possíveis interferências de níveis operacionais no inventário do rio Ivaí, com o rio principal, sobre o rio Corumbataí, com o afluente. Diante disso, a recorrente argumentou em sua defesa que a manutenção da partição de queda do desecho ICB superior ao CUR, depois de analisadas as opções de rearranjo em duas alternativas, constituía procedimento de avaliação integral da bacia e tratava-se de tema pacificado já nesse colegiado. Eu lembro que o voto que inaugurou que essa situação não se prestava a afastar mais do estudo do inventário foi do diretor Edivaldo. Que os levantamentos de campo contra a determinação dos marcos de inventário seguiram metodologia convencional, e que as impressões ocorreram na escala submétrica e representavam o modelo altimétrico real do terreno. A requerente apresentou novos cálculos e processamento de informações de rastreio que corroboram a defesa da procedência metodológica utilizada. Que a ponderação entre ICBs e IAs foi executada sem considerar a metodologia preconizada pelo manual de inventário. O procedimento aplicava aproveitamentos com porte superior a 30 MHz, o que não era o caso dos potenciais hidráulicos identificados no rio Corubatai, cujo eixo com maior potência foi o de Barbosa Ferraz com 13 MHz. O interessado mencionou que 75% do potencial total inventariado mostrou-se viável e que os 25 remanescentes representavam opções de pouca expressividade, de queda e de menor disponibilidade hídrica. Registrou que esse conjunto não deveria ser eliminado, pois fora comprovado que o recurso natural existia. E por fim, que o interessado avaliou o risco de interferência recíproca entre inventários, constatou que o aproveitamento da OHE União 2 montante, situado no rio Ivaí, nas imediações da Foz do Corumbatai, não apresentava interferência com o último eixo de jusantes da PCH Fênix. Da análise dos fatos, verificou-se que os argumentos expostos pela recorrente são consistentes, haja vista que, ao longo do recurso administrativo impetrado, houve adensamento de justificativas técnicas comprovadas por documentação juntada que permitiram esse juízo. Entende-se que a manutenção de todos os aproveitamentos identificados na partição selecionada, que foi a alternativa 2, atende a análise global da bacia, que representa uma área de drenagem, senhores diretores, de 3.611 km e 240 km de comprimento, agregando o desnível bruto de 606 m. Ou seja, a gente está tratando aqui de uma micro bacia. Complementarmente, analisando-se as práticas e objetivamente as disciplinas fundamentais do estudo de inventário, entre elas a hidrologia, a cartografia, a geologia, as alternativas de partição de quedas e os estudos de motorização, os índices ambientais, o orçamento e os desenhos diversos, que revelaram consistência técnica na revisão do aproveitamento ótimo, porém demandam análise complementar. Aqui, porque eu só analisei na minha assessoria, identificamos total consistência. Entretanto, é adequado que haja uma nota técnica da área que tem a especialidade dessa análise, que é a SCG. E, diante disso, considerando-se a jurisprudência do colegiado, por mais de uma vez, a relatoria julga desejável retornar os autos à superintendência para concluir a instrução. Com base nessa exposição, considerando que consta o processo 48.500.00675.2010.161, um voto por conhecer do recurso administrativo e, no mérito, dá-lhe provimento para revogar o despacho 659. Ratificar o despacho 4.180, que reestabeleceu os efeitos do despacho 1.481, ou seja, reestabeleceu o registro e o aceite, e determinar que a SCG, em se até 60 dias, analise todo o conteúdo de estudo e inventário da Grand Tech. É o voto. Em discussão, em votação, eu voto com o relator. Voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria de reconhecer o recurso administrativo interposto pela Grand Tech, técnica de construção limitada em face de espaço 659.2004, emitido pela SGH, e conforme o texto lido pelo dispositivo pelo diretor relator, próximo item.